É galera, e a esposa do Léo Santana, a Lauren, mandou um papo reto aí pras fãs, hein? Rapaz, ela disse que o assédio tá grande, mandou um indireto aí pra Jujô Todinho. Rapaz, vale a pena conferir essa resenha. Veja aí, hein? Canal Clubber Bass, de Olhos e História. Realmente o Léo Santana aí tá vivendo uma zona de perigo, hein? Simbora pro vídeo. Gente, então. Eu tava calada esse tempo todo, porque eu achei que ia ser algo passageiro. Mas realmente tá ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país. As mulheres, elas me param pra perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Pois é. Porque ninguém me respeita mais, né? Eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês, minha gente. O hashtag Lori merece respeito. Né, dona Jujô Todinho? Né? Mas assim, eu super entendo, tá? Porque também não é todo dia que uma mão desse, de dois metros de altura, aparece desse jeito aí, rebolando, com esse jingado todo, sem camisa, na timeline de vocês, né? Porque antes era só paisagem, comida. Deu um... É, eu tenho noção disso. E assim, homens, eu sei, eu sei, deve ser muito difícil, muito difícil competir com um homem assim, tá? Então, eu vim aqui justamente deixar toda a minha solidariedade pra vocês, tá bom? Eu sei que isso destruiu vários casamentos, namoros, juntamentos, vários estudos, autoestima, tudo. Mas assim, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui, gente. Agora assim, eu quero saber que empatia é essa, né? Que vocês tanto falam, porque ninguém tem essa empatia comigo. Então é isso, minha gente. Eu precisava vir aqui desabafar. É, vocês sabem que eu não faço muito isso. Mas minha terapeuta falou que seria bom Eu fazer logo isso aqui, né? Pra vocês terem um pouco mais de consideração comigo, já que carnaval tá aí. E eu sei que vai ter muito assédio, né? E eu preciso me preparar psicologicamente pra isso. Agora sim, agora eu vou finalizar esse vídeo. Porque, literalmente, quem está na zona de perigo sou eu. E eu vou aproveitar, porque eu posso. Ah! Ah!